Esta aeronave que pousou na manhã desta segunda-feira no aeroporto de São José dos Pinhais, adesivado com o eslogan Visite o Paraná, é a segunda da Companhia Azul que integra a campanha que promove o turismo no Estado. Esta aeronave, ela roda todo o Brasil, divulgando o Estado do Paraná. Então, como nós já tínhamos uma, nós estamos dobrando a divulgação do Estado para que todo brasileiro, seja onde ele estiver, ele saiba que aqui no Paraná é um destino atrativo, é super interessante para que todos conheçam. Então, a gente está ajudando aqui o Estado na divulgação do destino Paraná para todos os brasileiros e estrangeiros aqui no Brasil. Para nós é um motivo de muita alegria, é o único Estado que tem esse tipo de parceria com uma empresa aérea e, além disso, também aqui o diretor da Azul nos garantindo mais um voo aqui no Estado do Paraná, ligando o Pato Branco até a cidade de Campinas, que é uma central importante do Estado de São Paulo, ali de movimentação de aeronaves, justamente para fazer essa ligação comercial com o principal Estado do Brasil, que é São Paulo, que tem uma força econômica, e com o Estado do Paraná também criando mais um destino. Durante o segundo semestre de 2024, a Azul iniciará uma operação entre Pato Branco e Campinas, um voo direto. E aí de Campinas é o nosso maior hub, nós temos cerca de 300 voos por dia em Campinas. Campinas é o aeroporto da América Latina com mais destinos diretos atendidos, então você está conectando o Pato Branco com toda essa malha da Azul, destinos internacionais como Paris, como Lisboa, como Miami, Orlando, todos vão estar conectados com o Pato Branco com apenas um voo de conexão em Campinas. O voo com Campinas vai colocar Pato Branco e região em contato com o mundo, sendo um vetor importante para o desenvolvimento regional e local. O avião se trazia um grande empresário, você trazia os grandes projetos, você promoveu o turismo de uma região, e colocarmos Pato Branco no mapa do mundo aéreo. Isso é muito importante, ele veio para completar o trabalho que foi feito lá atrás, dos pioneiros que fizeram uma região rica, uma cidade de Pato Branco com oportunidade, e hoje nós estamos coroando com o futuro que é a malha aérea também.